Olá, olá, pessoal! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, com a mesma roupa, tudo igual, estou gravando no mesmo dia, só soltando os vídeos pra vocês, pra um vídeo só. Eu ia até fazer um vídeo só de diário de gravidez com a semana 4, 5, 6 e 7, mas eu achei que ia ficar muito longo. Então, eu tô dividindo e por isso que eu tô gravando tudo no mesmo dia pra vocês e daí vou soltando os vidinhos pra ficar mais curtinhos, tá? Então, esse é o vídeo onde eu vou falar pra vocês sobre os meus sintomas, como que foi a minha semana 5 de gravidez, que foi bem no dia que eu completei 5 semanas, era o dia do meu médico. Foi quando eu fiz a minha primeira ultrassom, ultrassom transvaginal, porque no começo tem que ser transvaginal, porque não dá pra ver, é tudo muito pequenininho. E nessa ultrassom, apenas deu pra ver o saco gestacional do bebê. Não deu pra ver embrião, não deu pra ver a vesícula vitilínica, não deu pra ver nada disso, apenas o saco gestacional. É normal acontecer isso, a gente fica meio assim, angustiada na hora, mas se você procurar aqui na internet, até o próprio médico já falou pra mim na hora lá que eu não precisava ficar preocupada, que com 5 semanas o normal mesmo é de só ter o saco gestacional. E pra vocês terem uma noção, o meu saco gestacional com 5 semanas, ele tava com 0,5 o tamanho dele, então não tinha nenhum centímetro, ele tinha meio centímetro o saco gestacional. Então, tipo assim, ver um embrião ali ia ser praticamente impossível, né? Muito, muito pequeno. Passei pelo médico, então, com 5 semanas, o médico pediu todos os exames de sangue, exame de urina, exame de fezes, tudo ele pediu. A consulta foi ok, tava, tipo, tudo bem, apesar das 5 semanas, né? O tamanho do saco gestacional tava dando certo com a idade gestacional, tava tudo certo, assim. É apenas que realmente não deu pra ver, a gente já fica meio frustrado, porque a gente já quer ver, a gente já quer escutar o coração, né? Aí o médico receitou o ácido fólico, falei que eu já tava tomando, né? Quando eu descobri a gravidez, eu já comecei a tomar, mas eu comprei na farmácia, só pedi um ácido fólico que ela me deu, eu comecei a tomar. Então, o médico me receitou outro ácido fólico, bem mais caro do que o que eu tava tomando, mas daí eu troquei, comecei a tomar o que ele receitou. Daí fui fazer, nesse dia foi só isso que ele mandou, e daí eu fiz os exames pra depois ver o que ia dar nos exames, pra ver se eu tava precisando de alguma vitamina, alguma coisa. Os meus sintomas, gente, de 5 semanas de gravidez, foram os mesmos sintomas de 4 semanas de gravidez. Dor no peito, coliquinha, só que conforme ia passando, as coliquinhas, eles iam diminuindo. Acho que com 4 semanas tava um pouquinho mais, com 5 já tava menos. Mas tive coliquinha, tive dor no peito, o mal-estar começou a aumentar mais, eu comecei a ter, tipo assim, era comer, já ficava, assim, com o estômago bem embrulhado, tonturinha também, mesma coisa. Uma coisa de diferente que aconteceu com 5 semanas, que eu não tive na gravidez do Lourenço, né, que eu tenho um filho de 8 anos, e eu não tive na gravidez dele, foi, começou a me incomodar o cheiro. Eu não consigo mais usar perfume desde a quinta semana. O cheiro do meu próprio perfume, nossa, me incomodou demais, eu usei pra ir trabalhar, e eu tive que lavar, aquele cheiro parece que tava muito forte, aí subia assim, sabe, pra cabeça. Não sei explicar, gente, mas me incomodou demais. Então, alguns cheiros me incomodam. Cheiro de carne moída, eu não consigo mais comer carne moída, não sei se vai melhorar, e era uma carne que eu gostava bastante, até o carne de frango, dependendo do jeito que é feito, eu não consigo comer, eu já fico enjoada só com o cheiro, e em relação ao perfume. Então, o perfume, tem um perfume do meu marido também, que ele não tá usando, que ele é mais forte, que também já me incomoda bastante o cheiro, dá uma dorzinha de cabeça, sabe. Me contem, então, vocês, como é que foi a semana 5 da gravidez de vocês, como é que foram os sintomas, eu sei que tem gente que não sente nada, e me conta, então, em qual semana que você tá, se você também tá gravidinha, e como é que tá sendo a sua experiência. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau.